Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 180 crimes contra o idoso foram registrados no Pará de janeiro a julho deste ano. Chuvas intensas atraem insetos, veja como se precaver. Arraial de Nazaré é a opção de lazer para as famílias paraenses. Abrigo de Belém acolhe e presta apoio a imigrantes. E um projeto que, através da brincadeira, incentiva crianças, jovens e adultos da periferia de Belém. Hoje é quinta-feira, 12 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da violência contra idosos. No primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 180 casos de crimes contra o idoso na Delegacia Especializada em Belém. Veja quais são os crimes mais comuns e como se prevenir. O passar do tempo debilita o corpo, mas não gasta dignidade, não perde direitos e não é sinônimo de violência. Entretanto, o que muito se vê são ações ou omissões que ferem a Lei 10.741, o Estatuto do Idoso. De maneira prática, bem simples, para que todas as pessoas entendam o que é violência contra a pessoa idosa, é tudo que vá, toda ação ou omissão que vá contra os direitos que estão estabelecidos na Lei 10.741 de 2003, os direitos da pessoa idosa no Estatuto. O Estatuto, ele estabelece o que seja violência contra a pessoa idosa. Então, a violência contra a pessoa idosa, segundo o Estatuto, é qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. Então, tudo isso se pode entender como violência contra a pessoa idosa. O que mais fica evidente é a violência física, mas ela não é a única que fere o idoso. Existem vários tipos de violência, né? Existe a violência estrutural, a violência institucional, a violência intrafamiliar. Então, dentro desses setores, existem outras violências também, que muitas vezes a violência mais evidenciada, que fica visível para a sociedade é a violência física. Mas, dentro desse enfoque intrafamiliar, muitas vezes ela é silenciada pelo idoso. Essa violência física, psicológica que o idoso sofre no seio da família, muitas vezes ele vive em um isolamento. Apesar de viver ao redor dos seus familiares, muitas vezes ele é vítima de isolamento, o que lhe causa danos psicológicos. Sem sinais de violência no corpo, é possível identificar a violação de direitos de outras formas. Existem alguns sinais que eles são característicos. Quando o idoso fica muito calado, ele não fala, ele se isola. São sinais de atenção que a família deve ter. Alguma coisa está acontecendo, ele está passando por algum sofrimento interno, e que ele tem medo de esboçar, de denunciar, porque quando isso acontece no âmbito familiar, o idoso jamais vai denunciar um filho. Então, quando nós recebemos situações desse tipo, na nossa comissão, a gente conversa, a gente tenta passar para o idoso de que ele é o senhor da sua vida, de que ele precisa, sim, viver com qualidade, com alegria, não viver por viver. Qualquer pessoa pode denunciar, não precisa se identificar, basta ligar para o Disque 100. Não somente o idoso, não somente os familiares, mas qualquer cidadão que tome conhecimento de algum tipo de violência, seja no transporte público, seja no transporte fluvial, seja numa fila de banco, seja numa fila de atendimento à saúde, deve denunciar, e os caminhos são fáceis, porque você pode simplesmente fazer uma denúncia por meio do Disque 100, você faz essa denúncia, você também não precisa se identificar. Mas quem quiser conversar, tirar dúvidas, pode procurar a Comissão de Defesa do Direito do Idoso da OAB Pará, que é responsável por fazer esse diálogo entre a população e os órgãos responsáveis. O papel da Comissão é esse trabalho, é de dar esse encaminhamento, porque o idoso muitas vezes, por mais que ele tenha conhecimento de que ele pode fazer uma denúncia junto à delegacia, junto ao Ministério Público, mas ele se sente mais seguro se ele for direto à Comissão, e lá ele tem total esclarecimento, tira as suas dúvidas e se sente empoderado para a defesa dos seus direitos. E falando em violência, números do Sistema Integrado de Segurança Pública apontam a ocorrência de 1.078 homicídios na região metropolitana de Belém, entre 10 de janeiro a 30 de setembro, uma média de quatro assassinatos por dia, um a cada seis horas. Nesta semana, um comerciante foi executado com dez tiros dentro do próprio carro, no bairro do Guamá. A Petrobras anunciou um novo reajuste para o gás de cozinha. Este já é o sétimo aumento deste ano. O novo valor entrou em vigor nesta quarta-feira e é considerado como uma das maiores registradas em 2017. O valor do botijão de 13 quilos chega a mais de 12% nas refinarias, o que tem provocado também o aumento nas revendedoras de gás de todo o Brasil. No Pará, o consumidor também pagará mais caro pelo produto. Em Belém, capital paraense, o botijão de 13 quilos pode ser encontrado entre 55 e 70 reais, dependendo do local de venda. No interior do estado, o valor do botijão disparou em vários municípios. Só para se ter ideia, em Redenção, no sudoeste do Pará, o produto pode ser encontrado com valores de 82 reais. Já em Paragominas, Parauapebas, Conceição do Araguaia e Altamira, o valor do botijão varia entre 78 e 79 reais. Pelo menos 154 ações são movidas na Justiça por 194 médicos de Cuba que vieram ao Brasil pelo programa Mais Médicos, de acordo com o Ministério da Saúde. Eles pedem para permanecer no país e receber o valor integral do salário que, pelo acordo estabelecido no programa, era transferido ao governo de Cuba e repassado apenas parcialmente aos profissionais. O Ministério da Saúde informa que parte dos médicos cubanos conseguem renovação, mas que isso fica a critério do governo de Cuba. E agora vamos falar de clima. Nos últimos dias, Belém tem registrado períodos de chuvas intensas. Além do transtorno com os alagamentos e congestionamentos no trânsito, outro incômodo são os insetos que surgem em quantidade e podem até trazer riscos à saúde. Se alguns carapanães incomodam, imagina muitos. Que não é fácil, a gente já sabe, mas pode ficar ainda mais difícil. As notícias não são as melhores. Afinal, se em dias comuns eles já entram sem serem convidados, nos chuvosos eles se proliferam e tomam as residências. Isso mesmo, as chuvas propiciam a proliferação dos mosquitos. E mais, destróem os ambientes de muitos insetos que para se abrigar procuram as nossas casas. Sim, isso é comum no inverno. Porque eles têm esse surgimento devido ao grande índice de chuvas que fazem com que onde esses insetos vivem fiquem ruins para que eles possam continuar vivendo. Então eles buscam abrigo nas residências das pessoas. Os principais invasores são pequenos e, portanto, acessam as casas com facilidade. Os mais comuns são os insetos que já ocorrem no nosso peridomicílio, quer dizer, nos entornos das nossas residências. E, na verdade, vão ser quem? As moscas, os carapanãs ou mosquitos, os cupins, os grilos, as paquinhas. Esses são os mais comuns, porque eles vivem, na maioria das vezes, em relação ao solo e onde desenvolvem seus ciclos de vida. Com o aumento das chuvas, o solo fica muito encharcado, então eles procuram um abrigo para continuar vivendo. Dentre os insetos descritos, apenas uma espécie causa malefícios à saúde, o Aedes aegypti. E isso só se estiver infectado. Considerando que entre os mosquitos, não somente os carapanãs comuns, nós temos também o Aedes aegypti, aumenta realmente o número de insetos dessa espécie que vão estar cometidos com as transmissões das doenças, como a dengue, chikungunya, que a gente já conhece, que estão divulgando na mídia. Quem quer se livrar dos insetos deve usar repelentes, inseticidas ou produtos similares, ou então esperar passar o período chuvoso. Tem que fazer o controle dentro do que você possa estar sentindo que está sendo muito incomodado. Então, usar um inseticida comum, porque não tem o que fazer. Eles vão vir, de qualquer forma, em busca de abrigo. Tem que considerar que, por exemplo, as espécies como os carapanãs, que necessitam realmente de água para se desenvolver, fazer parte do seu ciclo de vida, então, nesse período, aumenta muito o caso da proliferação real desses carapanãs e, por isso, vai ter que combater novamente com inseticidas, tentar repelentes. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva no decorrer do dia. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 34. Em Castanhal, a previsão para esta sexta-feira é de bastante calor. Algumas nuvens devem aparecer durante o dia, mas nada que provoque chuvas. A temperatura varia entre 22 e 34 graus. Em Macapá, no estado da Amapá, a sexta-feira começa nublada, mas ao longo do dia devem aparecer algumas nuvens no céu. Não existe possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 24 e a máxima de 34 graus. E como estamos falando de clima e previsão de chuva, vamos acompanhar agora uma reportagem sobre o repelente caseiro para espantar o Aedes aegypti. Além de natural, a mistura pode sair mais em conta que o repelente convencional. Há soluções tanto para quem deseja repelir um inseto quanto para quem quer matar o Aedes aegypti. E tudo pode ser feito com produtos que todo mundo tem em casa. Para repelir, nós precisamos de algumas substâncias ou algumas coisas caseiras que tenham um odor forte. Por exemplo, o cravinho, o eucalipto, eles têm um cheiro forte e eles espantam, têm essa ação de espantar os mosquitos. Então, para espantar ele, para fazer um repelente limão, laranja, casca de limão, casca de laranja, todas essas que liberam esses odores fortes, eles servem para se espalhar pela casa e impedem que o mosquito entre. Quando ele vem, ele sente o cheiro, ele vai embora. Uma possibilidade é combinar as substâncias, potencializando o efeito repelente. O cravinho tem duas coisas que já estão famosas. Uma é a gente pegar ele com rodelas de laranja, rodelas de limão e cravar, botar o cravinho nele e espalhar pela casa. Que aí ele espanta tudo quanto é inseto. O mosquito Aedes aegypti também vai embora. Isso serve para ambientes, mas há também a possibilidade de fazer um repelente corporal, só com substâncias naturais. O professor ensina. Você pode pegar o cravinho, deixar ele de molho no álcool por uns quatro dias, sacode de vez em quando, depois mistura com óleo, óleo de corpo, pode ser óleo de bebê, qualquer óleo, mistura e faz um repelente que quem passar vai ficar com aquele cheirinho de cravinho e o mosquito não encosta também, que é a ação repelente. Porque o cravinho tem uma substância que tem esse cheiro muito forte que espanta o mosquito, que é o eugenol. Eucalipto também tem essa substância que tem um cheiro muito forte e espanta eles. Água sanitária, vinagre, detergente, produtos que todo mundo tem dentro de casa. O que nem todos sabem é que com eles dá até para dispensar o uso de inseticida. Nós utilizamos o cloro, que é o que tem na água sanitária, para tratar a água, para a gente beber. A gente pega uma água que está lá, cheia de micro-organismos, jogou, que boa, ela mata tudo. E isso evita que o ovo do mosquito prolifere numa água que tem tratada com água sanitária. Então, a água sanitária, ela normalmente é boa, pode ser para jogar nas poças também, e ela pode ser para botar nos ralos, principalmente aqueles ralos que a gente não usa muito. O poder do cloro utilizado em piscinas e no tratamento de água já é conhecido. E a água sanitária é rica nessa substância. Mas existem outros produtos que podem ser tão eficientes quanto. A gente pode botar cal. Bota um pouquinho de cal em cada poça que tiver lá, que não tem como o mosquito botar ovo, se botar lá, o cal mata o ovo dele. Quando a gente coloca ele na água, ele vira uma substância que nós na química chamamos de base. E aquilo ali é uma substância extremamente reativa, e ela vai reagir com as substâncias que estão todas lá. Ou seja, ela decompõe qualquer material orgânico que tiver lá dentro. Você também pode substituir a água sanitária por vinagre. Ele tem o mesmo efeito dessas outras substâncias, só que o caráter dele é ácido. Ele torna o ambiente mais ácido e impede também que o mosquito tenha algum nutriente para se alimentar nas poças de água, essa coisa toda. Então o vinagre também tem essa eficiência. Ele é uma substância que é usada há 800 anos, que a gente descobriu ele e a gente, antes de ter esses remédios, a gente usava muito vinagre para isso o nome dele. Inclusive, na química, a gente chama de ácido acético, porque ele faz a assepsia, ele limpa. Para não encher a casa de veneno, a dica é, faça você mesmo seu inseticida. Vamos aprender? Somente água e detergente, misturou uma parte de detergente, dez partes de água, você já fez um inseticida. Porque quando o mosquito estiver voando que você borrifa aquilo nele, o detergente gruda nele e imobiliza ele. Aí ele cai no chão e vai morrer. Entendeu? Agora, se a gente fizer uma mistura mais forte ainda, faz água, vinagre e detergente, aí ele morre mais rápido. É um inseticida também, só que é um inseticida caseiro. Não sei se deu para entender bem o efeito dele. A água serve para dispersar, mas o que mata ele mesmo é o detergente que imobiliza ele e ele vai parar de voar e vai cair no chão. Soluções naturais têm efeito menos duradouro do que as industriais. Mas, em compensação, não trazem prejuízos à saúde. A grande diferença da gente fazer um tratamento com essas coisas naturais e com aqueles produtos que são vendidos no supermercado, inseticidas, é porque eles, normalmente, os inseticidas, ele tem uma concentração maior das substâncias que matam os insetos. E ele faz um efeito por mais tempo no ambiente. O inconveniente dele é que, se você estiver respirando ele toda hora, você pode acabar tendo alguma coisa a prejudicar a sua saúde. Esses aqui, a diferença é que eles não ficam por muito tempo, então tem que estar renovando, não pode, não é, colocou e está, o limãozinho lá, tem que de dois em dois dias trocar, para ele poder continuar fazendo o efeito. E ainda falando em chuva, um temporal atingiu Rio Branco, no Acre, na última terça-feira, e com muitas goteiras, a biblioteca pública alagou. Os funcionários tiveram que se apressar para salvar parte dos livros que foram colocados em cima de mesas e cadeiras. De acordo com o Departamento Estadual do Livro e Leitura, um temporal registrado na semana passada, destelhou parte da cobertura da biblioteca. Uma equipe da Secretaria de Obras Públicas está fazendo os reparos necessários. A estimativa é que, até o final desta semana, o serviço seja concluído. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Arraial de Nazaré, a opção de lazer para as famílias paraenses. Abrigo de Belém acolhe e presta apoio a imigrantes. E um projeto que, através da brincadeira, incentiva crianças, jovens e adultos da periferia de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de lazer. Neste feriado de Dia das Crianças, uma das opções para passear é o Arraial de Nazaré, que durante toda a quadra nazarena, promete levar grandes emoções aos adeptos de aventura. Subindo, descendo, pulando, de cabeça para baixo, rodando rápido, bem rápido. Cada brinquedo permite uma ação diferente, ou várias delas misturadas. O resultado... Senti bastante frio na barriga. O parque de diversões já é uma tradição do Arraial de Nazaré. Diverte milhares de pessoas durante o fim do ano. Neste ano, deve ficar pelo estacionamento da Praça Santuário até o dia 10 de dezembro, com funcionamento diário de 16 às 22 horas. Bom para quem quer experimentar vários brinquedos, como é o caso da Ana Luísa. Qual é o brinquedo que tu gosta aqui no parque? Ah, não sei. Todos. Quem levou a menina para o parque foi a sua tia Luciana. A Ana Luísa e seus primos são de vigia e encontraram na capital um espaço de lazer. Eles gostam muito de passear, então a gente trouxe ele para se divertir um pouco. Mas a tia só acompanha. Prefere não encarar os brinquedos. Tenho medo. Só de olhar para esses brinquedos eu fico com pavor. Medo que passa bem longe do sobrinho Guilherme. O menino de 10 anos já até elegeu seu brinquedo favorito. A casa é fantasma. Tem um monte de coisa de fantasma. A gente fica gritando e é bacana. Durante a quadra Nazarena, todo dia é dia de parque. E tem brinquedos para todos os gostos e idades, desde os infantis, como o pula-pula, o carrossel, os tradicionais, como a roda gigante, a montanha russa, até os radicais, como esse daqui, que faz todo mundo ficar de cabeça para baixo. O brinquedo que é motivo de grito e medo para alguns. Para outros. Que brinquedos que vocês gostam de andar aqui? Mas esse aí, esse azul evoluxo. Que vira de cabeça para baixo? É. Tem medo não? Não. Super tranquilo. Pelo menos uma opinião. É unânime. É um espaço muito bom para o pessoal se divertir. Hoje, no Teatro do SESI, acontece o espetáculo Canções em Romaria. Lucinha Bastos, Mariane Lima e Andréia Pineiro sobem ao palco para homenagear Nossa Senhora de Nazaré através da música. No repertório, composições de grandes nomes da música paraense e da música popular brasileira. Gilberto Gil, Cartola, Nilson Chaves, Vital Lima, Edir Proença, Almizinho Gabriel, além de canções já consagradas pelo público e peças do repertório erudito. A apresentação já faz parte das homenagens do Sírio 2017. E hoje, quem fará a sua apresentação no Sírio Musical é Gil Monteiro, a partir das sete e meia da noite com transmissão ao vivo pela TV Nazaré. Pessoas em situação migratória e em vulnerabilidade social dispõem aqui em Belém de uma casa de passagem, o abrigo estadual Domingos Zalu, no bairro da Cidade Velha, que acolhe e dá assistência aos imigrantes. Raimundo já está em Belém há quase dois meses. Ele veio do Piauí em busca de uma oportunidade de emprego. Com fracasso na busca, se prepara para voltar para casa. Eu fiquei procurando serviço e não encontrei, aí eu vim para aqui. O que leva Raimundo de volta para a terra natal é um dos objetivos da casa de passagem Domingos Zalute, o resgate dos vínculos familiares e social. Sinto falta da minha família, entendeu? O espaço vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda funciona no bairro da Cidade Velha, em Belém e atende imigrantes e imigrantes de passagem pela capital paraense. O nosso objetivo é atender dentro dessa situação e prestar o apoio dentro da necessidade de um local para dormir, local para se alimentar, o atendimento com assistentes sociais e psicólogos, a necessidade de recursos para retornar à sua cidade, ir ao seu destino ou retornar ao local de onde ele veio. A casa tem capacidade para acolher 15 pessoas e é rotativa. Lá, os abrigados recebem hospedagem, alimentação, material de higiene, além de acompanhamento psicossocial. Na maioria das vezes, elas procuram a nossa unidade porque estão em busca de trabalho, de melhores condições de vida, estão procurando por parentes que não veem há muito tempo. Na maioria das vezes, são pessoas em busca de trabalho, de melhores condições de vida. Que, às vezes, chegam aqui e acontece alguma intercorrência. São assaltadas ou se veem sem dinheiro para continuar o seu percurso e buscam a nossa unidade procurando suporte. E aí a gente faz todo um trabalho para recambiar essa pessoa para o seu local de origem ou para um local próximo que ela tenha familiares que possam acolhê-las novamente. É comum encontrar na casa de passagem gente de outros estados brasileiros e de outros países. Pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que são acolhidas em um trabalho de prevenção para não se tornarem pessoas em situação de rua. Elas acabam conseguindo o local para ficarem protegidas dos riscos da rua. Geralmente, a gente sabe da realidade de violência da nossa cidade e a maioria das pessoas que nós atendemos são vítimas, geralmente, de assaltos. Então, no momento em que elas chegam até Belém para seguir a sua viagem para o seu destino, pode ocorrer um assalto e ela ser desprovida de todos os seus recursos. Antes que a pessoa que vem migrar em busca de trabalho não consiga mais conseguir prover os seus recursos próprios para a sua estadia aqui no Estado, antes disso a gente tenta entrar com esse atendimento, com esse suporte psicossocial, mais o acolhimento nessa unidade, que ele pode dormir, ele tem alimentação, enfim, antes dele se tornar uma pessoa em situação de rua, que é frequente, né? O futuro é esse se ele não tivesse assistência aqui na nossa unidade. E falando em imigrante, uma campanha do Ministério Público pretende arrecadar donativos para indígenas venezuelanos que estão refugiados aqui em Belém. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, desde julho, 51 indígenas venezuelanos estão em Belém. E a previsão do Consulado da Venezuela é que cheguem mais 26 pessoas ainda nesse mês de outubro. Por isso, alguns órgãos e organizações se uniram para arrecadar doações para essas pessoas. Essas doações podem ser entregues na CNBB, na FUNPAPA, na FUNAI, na CEJUDH, no Ministério Público e também na Defensoria Pública da União. Estão sendo aceitas doações como materiais de higiene, roupas e frutas. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Até este sábado, o Sesc, no Amazonas, realiza uma feira de livros em Manaus. O evento contempla espetáculos de teatro, música, dança, cinema, oficinas, palestras, contação de histórias, gincanas e curiosidades científicas. Além do palco principal e das salas para atividades literárias, a feira conta com 14 espaços temáticos. Todas as atrações são gratuitas. Os espaços café literário e arena literária trazem 39 escritores para conduzir e mediar palestras, mesas redondas e oficinas literárias. Estamos chegando ao final do ano e há quem aproveite este período para perder peso em preparação para as festas de dezembro ou até mesmo para a qualidade de vida. Uma das opções é consumir produtos com menos açúcares e gorduras, como diets, lights ou zero. Mas você sabe a diferença desses produtos? Conheça agora na nossa reportagem. Nas prateleiras, os produtos são separados de acordo com sua composição entre diet, light e zero. Entre as opções, o que levar para casa? Primeiro, vamos entender o que é cada um. O produto light é quando você retira 100% de um nutriente quando comparado com um produto tradicional e substitui por um outro ingrediente. O produto light, segundo a legislação, quando você retira no mínimo 25% de um nutriente daquele produto, quando comparado com o produto tradicional, ele já pode ser considerado light. E o zero é muito parecido com o diet, é você ter zero de algum nutriente. Então, por exemplo, zero em açúcar, zero em gordura. Então, é zero por cento daquele nutriente. O diet também, quando você tem, só que ele é substituído geralmente por outro. Então, às vezes, um sal, por exemplo. Você tem o sal diet. O sal normal, ele é o cloreto de sódio. Então, quando você retira 100% de sódio daquela composição do sal e substitui por potássio, ele vira um sal diet, que aí é o cloreto de potássio, por exemplo. A partir do momento que entendemos o que são esses produtos, precisamos saber qual o nosso objetivo para consumo. É importante as pessoas saberem qual é o seu objetivo quando vou escolher um produto. Então, se eu for um paciente diabético, por exemplo, que eu preciso retirar o açúcar, a sacarose, eu preciso olhar se aquele produto é diet em açúcar e olhar o ingrediente. Então, quando você olhar o ingrediente lá, você tem que ver quais são os nutrientes que tem naquele alimento. Geralmente, você, às vezes, tem um produto diet, mas, às vezes, ele é diet em gordura, por exemplo, mas ele tem açúcar na composição. Então, às vezes, ele é zero em gordura, mas ele tem açúcar. Outro ponto importante na hora de escolher um produto é olhar os ingredientes, principalmente para aquelas pessoas que possuem restrição alimentar. É importante você olhar o ingrediente. É importante as pessoas saberem que, quando você olha o ingrediente, o primeiro produto daquele ingrediente é o que mais tem naquela fórmula. Então, por exemplo, às vezes, é um produto que tem aveia. Então, você tem que olhar se é um produto que tem aveia e, às vezes, a aveia está lá no final. Então, se o seu objetivo é comer um produto com mais aveia, por exemplo, ele tem que estar nos primeiros. Então, o ingrediente é dois pontos. Se tiver aveia no primeiro, ótimo, é o que você quer. Agora, se a aveia estiver lá no final, desconfia. Olha, então, eu preciso escolher um outro produto porque eu quero aveia, por exemplo. Então, sempre olhar o ingrediente. O primeiro produto é o que mais tem naquele produto em relação à quantidade. Nós já vimos a diferença dos produtos light, diet e zero e que cada um depende do objetivo que você quer alcançar. Mas é importante lembrar que todos esses produtos são industrializados e que consumir alimentos in natura ainda é a melhor opção para manter a saúde. É importante a gente saber essas diferenças, saber qual é o seu objetivo quando for escolher esse produto. Mas não esquecer que são produtos industrializados. E a gente hoje recomenda o aumento do consumo de alimentos in natura e a redução do consumo de alimentos industrializados. Quando você aumenta o consumo de alimentos in natura, você vai obter muito mais saúde. Então, é melhor que você compre uma fruta do que você comprar um alimento industrializado, por exemplo. E a nossa última reportagem de hoje é sobre um projeto no bairro da Pratinha que mostra onde há vontade, há oportunidade. Há 11 anos, uma família sentiu o desejo de ajudar as crianças da comunidade com lazer, educação e arte. O projeto ganhou forma e hoje oportuniza crianças, jovens e adultos por meio da brincadeira, da criação e do aprendizado. No rodar da fita no ar, a inocência que nos enche de alegria. Dos menores aos maiores, crianças e jovens sabem suas funções e as desempenham com a leveza da brincadeira. Esse é o teatro, uma das muitas atividades do projeto Brincando, Criando e Aprendendo, desenvolvido no bairro da Pratinha, aqui em Belém, há 11 anos. Tudo começou com Sandra, através do seu trabalho de conclusão do curso da Faculdade de Pedagogia. Resolvi fazer o curso de Pedagogia, porque é mais voltado para a criança. Nesse curso, eu fui vendo as dificuldades que nós temos no nosso bairro, crianças com dificuldade de leitura, com dificuldade de desenvolvimento no seu conhecimento. Aí eu comecei a fazer um pré-projeto. Nesse pré-projeto, eu fui desenvolvendo uma criatividade, tipo assim, uma recriação para as crianças. Aí eu senti a dificuldade que as crianças tinham, porque elas saíram do colégio, não tinham para onde ficar, ir para a rua, às vezes, para cada um, às vezes, às famílias, ou muitas vezes, na rua. Com isso, eu comecei a fazer meu planejamento com as crianças. Montei o projeto e comecei a trabalhar com as crianças no desenvolvimento da leitura e da escrita. Um sonho que se tornou real no dia da formatura de Sandra a partir de um triste evento. Em 2006, um crime chocou os moradores aqui, do bairro da Pratinha. Duas irmãs de 5 e 6 anos desapareceram da casa dos pais. 24 horas depois, foram encontradas por familiares em uma mata. Elas haviam sido estupradas e mortas. O crime foi tão chocante que motivou o coração da dona Sandra a abrir as portas da sua casa e da vida a um projeto social que já dura 11 anos. Essas crianças foram assassinadas, violentadas e assassinadas. E hoje a invasão tem o nome das crianças, sabe? A invasão, duas irmãs. Aí eu senti o potencial maior ainda de trabalhar com essas crianças porque ficavam na rua a desejar. E eu comecei a montar o projeto para desenvolver o trabalho com as crianças. Foi aí que eu tive toda essa ideia que hoje vocês estão vendo a gente trabalha com essas crianças. Comecei com 20 crianças, 50, 70, porque a criança vinha e dizia a tia, eu tenho meu irmãozinho, eu tenho meu coleguinha, eu posso trazer? E às vezes vinha até sem café porque eu já queria participar. E eu senti o potencial maior ainda desenvolver melhor o meu trabalho e o meu curso que eu estava se fluindo, né? E aí foi que eu comecei meu projeto. Sandra idealizou e seu esposo começou a dar forma. Conhecido no bairro como Pelé, seu Janari coloca a mão na massa e faz um pouco de tudo para que o projeto siga em frente. Até recolher latinhas para vender. Ele inventou esse amassador e é daqui que vem um pouco da renda para o projeto. Eu conheço mais o pessoal daqui, entendeu? Eu nasci aqui, me criei aqui. Então, só dependia de mim para conseguir chamar o pessoal para cá, entendeu? Eles entraram com a ideia, eu entrei com conhecimento, entendeu? E foi isso. Aí botamos bola para frente, entendeu? Eu pedindo aqui, pedindo ali, vou buscar latinha ali, vou buscar... Aí a gente vende a latinha e daí que a gente tira o dinheiro. Aqui, os filhos de Sandra e Janari ajudam de verdade. Alessandra é formada em Artes Cênicas e Administração. Fez um curso para se especializar em Administração de ONGs em São Paulo e voltou para o bairro para assumir a coordenação do projeto. Nascemos no bairro, né? Crescemos, nos criamos no bairro e tivemos algumas oportunidades que foram dadas lá fora e que a gente teve vontade de trazer e de também dar oportunidade para as crianças daqui. Então, a gente sabe da criminalidade do bairro, a gente conhece a violência. Então, com o acompanhamento da minha mãe com as crianças na escola, como ela trabalha na escola, então ela repassa essa ansiedade dela, essa necessidade dela o tempo inteiro. Ela chegava em casa muitas das vezes chorando e com muita tristeza. Então, foi baseado nisso que a gente abraçou essa ideia e construímos essa corrente do bem. Por enquanto, o Júlio é o único patrocinador do projeto. Ele também é nascido e criado na Pratinha. E oportunizar melhorias na vida dos moradores daqui é o que move essa solidariedade. Eu nasci na Pratinha e eu vi muitas coisas aqui na Pratinha que a gente não tem. E eu falo assim que a minha família conseguiu sair daqui para trabalhar, para arrumar as outras coisas, conhecer as coisas lá fora. E a gente olha as coisas aqui dentro, não tem nada, não tem nada. E a gente quer puxar essas pessoas para vir com a gente, conhecer as coisas novas, curso, teatro. E eu falei, não, bora, que a mamãe veio, todo mundo veio, e a gente foi junto. As mães que confiam no trabalho do projeto também se inserem nesse meio e ajudam como podem. Lucicléia levou a filha às aulas de leitura e hoje é uma das voluntárias. O projeto eu conheci aqui mesmo na comunidade, né? A gente sempre aqui conhecia a senhora aqui do projeto, a dona Sandra, o Pelé. Aí a gente sempre teve uma amizade com eles. Aí quando começou o projeto, aí a gente sempre lutando, né? Primeiro pra ajeitar a arena pras crianças. Aí a gente sempre lá na arena, nós duas, convidava as crianças, bora lá, e elas iam. Aí a Cauane, ela começou a estudar, começou a ter dificuldade na leitura dela. Aí foi que, aí começou chegar os projetos, comer as doações de livro pra cá. Aí eu trouxe ela, digo, vamos lá. E a gente veio, aí foi que ela foi desenvolvendo a leitura dela, desenvolveu bastante. Aí ela pegou, aí começou o projeto de coisas de dança, essa coisa do teatro. Aí ela gostou muito. Da leitura para o teatro, a filha Cauane, de apenas nove anos, não apenas desenvolveu a prática da leitura aqui, como até já decidiu o que quer fazer no futuro. É, fazer teatro. E olha que público a Cauane já tem. O Bernardo veio só para prestigiar o espetáculo. Eu quero assistir a peça aqui. Eu acho que vai ser legal. Um projeto que mobiliza toda a comunidade. Nasceu de um evento trágico, mas a morte gerou e multiplicou vidas. Do pouco, muito é feito. E se depender do Pelé, nunca vai parar. Eu imagino cada vez crescer mais, entendeu? Porque nunca acabar, entendeu? Eu não pretendo morrer agora, claro, mas se acontecer, meus filhos vão botar a bola para frente também. Apesar, a troco de mim, eles foram reconhecidos também no bairro, entendeu? Então, eles vão continuar. Se faltar alguém, continua. Bandeira meio pau, minutos de silêncio e bola para frente. Esse lugar é muito bonito, muito bonito mesmo, mas eu não faço a mínima ideia o dia de Deus. O caralho é um vizinho que eu não sou de bola de poesia e a cada vez eu não perdoe o coração. Bandeira meio a raça, bandeira rara. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho